Aplausos 18 1⁄2 inches 18 1⁄2 inches Eu vou fazer isso em um segundo O que é isso? 20 7 1⁄2 e asquirem Um dia e o dia em dia Do que eu vou dar uma foto? O que é o dia, vamos lá, vamos lá Vamos lá e temosントo o leitura Você tem a foto? Ok, está fechando essa foto Não, 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 não.